Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, são seis e pouquinho da manhã, estou falando um pouco baixo, mas eu não vou deixar de mostrar para vocês como está a enquete deste primeiro paredão duplo entre Rizia e Gabi, ok? Você já comenta aqui quem vocês querem que saia dessas duas participantes, tá certo? Disseca o assunto, por que vocês querem que ela saia e vamos de vídeo, porque o que aconteceu foi o seguinte galera, Paula que venceu a prova de resistência, ok? Ela acabou colocando no paredão a Gabriela, a Paula que foi a participante a vencer três provas de resistência em um mesmo BBB, três provas galera, realmente olha, inédito isso E ela acabou escolhendo Gabriela, disse o seguinte, eu não queria colocar a Gabriela, pois ela ficou comigo até o final, mas ia ser incoerente com tudo que eu penso, eu estava com esse medo, eu admiro muito ela, foi o que disse Paula E na votação aberta ficou da seguinte forma, Ariane votou em Rizia, Alain votou em Ariane, Carolina em Rizia, Gabi votou em Ariane, Rizia votou em Carolina Tivemos então um empate entre Rizia e Ariane, daí a Paula teve mais uma vez que desempatar esse trem aí e acabou escolhendo Rizia para desta forma completar o décimo segundo paredão E na defesa né, Gabi comentou, quero agradecer antes de tudo pela força que o BBB me trouxe, batalho todos os dias aqui dentro, eu resisto todos os dias aí fora E ontem eu consegui provas aqui dentro, agradeço tudo que eu vivi aqui E Rizia falou o seguinte, vou começar com, tentei escapar do paredão, mas não consegui uma das maiores chances que a vida me deu Isso aqui é um grande sonho, torcida, deixa eu ficar até o final, não desistam de mim, estou pertinho É galera, esse foi então o resumo aí de como ela chegar no paredão Mas o que importa, nossa, eu me exaltei aqui, falei um pouco alto, tá todo mundo dormindo na casa Mas o trabalho segue, vocês tem que ficar informados Vamos aqui direto e reto a esses números e olha só, o negócio está disputado galera Por que? Rizia tem 47,29% Enquanto que Gabi 52,71% Elas estão próximas, a diferença não é tão grande assim Então, desta forma, vocês vão ter que ficar de olho numa enquete nova Que provavelmente colocaremos ainda hoje Porque quando é assim, podemos considerar um empate técnico, tá certo galera? Então, é difícil apontar que quem vai sair é a Rizia com 47 ou Gabi com 52 Ok galera? Teoricamente, né? Teoricamente, seria a Gabi, ok? Quem seria eliminada Mas, repito, a diferença é muito pequena E vamos aguardar mais algumas horas para podermos ter certeza disso Colocando uma segunda enquete, ok galera? Então, comenta aqui se vocês gostaram disso Deixa o seu like, se inscreve no canal Notícias dos Famosos e BB2019 Aqui no canal Hot Notícias